Aconteceu em Buritis a primeira corrida das águas. O evento foi realizado pela Agerbe e Prefeitura de Buritis. Foi um grande sucesso e reuniu atletas de toda a região de Rondônia. Porto Velho, Ouro Preto do Oeste, Rolim de Moura, Balecís e Giparaná. Grande parte dos troféus foi conquistado pelos atletas de Rolim de Moura, no interior de Rondônia, da equipe Rolim Runers. Estela Liberato conquistou o primeiro lugar na categoria feminino nos 6KM. Foi a primeira corrida da água. Foi boa a corrida. Tinha várias pessoas aqui de Rolim de Moura também. Tinha os 12KM e os 6KM. Eu corri os 6KM. Como foi o trajeto lá? Muita subida, elevação, como é que era? Largou ali na ciclovia e foi direto para a cidade. E o percurso puxado? Foi, tinha um pouquinho de morro, mas foi bom. Conheci a cidade também, né? Conheci cada dia uma experiência nova. Foi muito bom. E hoje, com a ajuda dos seus patrocinadores, fica um pouco melhor para se competir? Sim, meus patrocinadores aí me ajudando, meus filianos. Tem os patrocinadores, tem os que me ajudam no físico, né? Que é o Elana, da academia. Tem a Carrie, da fisioterapia. E tem o Tiago, da fisioterapia também. E os patrocinadores, né? Que sempre me apoiam. A Casa Esporte, a Rolinete, o Laboratório Museal. Tem o Mercado Juliana, a Vitória Gás, a JP I-Fornis, o Jacó Retífica de Motores, a Floricultura. Sem comentários, né? Porém, enfim, a competição foi no domingo, mas os treinos continuam, né? Para a próxima competição. Sim, agora continuar treinando mais um pouco aí. Que futuramente tem mais corridas próximas por aí. E participar, né? Já tem alguma corrida já marcada agora para os próximos meses? Olha, eu estou achando que eu vou ali para a corrida de Cacoal, né? Que vai acontecer agora dia 9. Então aí, acho que eu vou. Eu vou me inscrever nos 10KM. Todos os participantes completaram com êxito o percurso, que teve duas largadas. Uma de 12 km e outra de 6 km. Gilmar, na categoria masculino, conquistou o quinto lugar nos 6KM. Todos os participantes foram monitorados com chips para controle do tempo e cumprimento do percurso. Bem como a colocação nas três categorias em disputa. Soninha Rodrigues subiu ao pódio em terceiro lugar nos 12KM. E Osana Buritza conquistou o quinto lugar também nos 12KM. Vladimir Infante se manteve firme na competição e ficou em segundo lugar na categoria até 39 anos. Emerson Buritza ficou em terceiro lugar na categoria 46 a 55 anos. Os amarelinhos de Rolim de Moura também fizeram um bonito. Aldenice superou os limites e conquistou o quarto lugar nos 12KM. A primeira Corrida das Águas em Buritiz foi realizada pensando na participação de atletas de todas as idades. Por exemplo, Breno deu um show e ficou em terceiro lugar na categoria Kids de 9 a 11 anos. Um dos momentos mais emocionantes da corrida foi a chegada de alguns atletas que superaram todas as suas forças e limites. Mas não deixaram de terminar o percurso recebendo aplausos e incentivos dos participantes e público presente. Mais bom! Mais bom!